Glorificado é o nome de Jesus, vamos receber o nosso pastor com uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Glorificado é o nome de Jesus. 515, se Cristo comigo vai, eu irei, se maior. Se pelos vales eu peregrino vou andar. Ou na luz gloriosa de Cristo habitar. Irei com o meu Senhor pra onde Ele for. Confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei. E não temerei, com gozo irei. Comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Sei lá para o deserto, Jesus me quer mandar. Levando boas normas de salvação sem paz. Eu te darei, então, com paz no coração. A Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo, eu irei. Se Cristo, eu irei. Se Cristo, eu irei. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte. Se a dura cruz levar. Sua graça e seu poder. Quero sempre aqui contar. Contente com Jesus. Se Cristo, levando a minha cruz. Eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo, eu irei. Eu irei. Que bonito. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo, eu irei. Se Cristo comigo vai, eu irei. Eu irei. Se Cristo, eu irei. Se Cristo, eu irei. Se Cristo, eu irei. Se Cristo, eu irei. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Graças a Deus, queridos. Glória a Deus. Pode aplaudir. Vamos ficar de pé. Queremos avisar que tem escolinha bíblica ali, as crianças. Pode se dirigir para lá. Glória a Deus. E nós queremos que você pegue na sua mão o seu envelope, seu dízimo e a sua oferta. A última quinta-feira deste ano. Glória a Deus. E você vai continuar sendo um abençoador, uma abençoadora da obra de Deus. Dê a sua oferta com amor. Dê a sua oferta com carinho. Glória a Deus. Porque Deus ama quem dá com alegria. Glória a Deus por aqueles que se conscientizam que a igreja precisa. A igreja depende deste metal que é o dinheiro. Um dia a gente não vai precisar mais. Quando nós estivermos no céu, não vai se falar mais nisso. Mas aqui vamos continuar falando porque há uma necessidade da igreja. Você que em 2021 você foi fiel, continue fiel. Glória a Deus. Você nunca vai se arrepender por ser fiel. Nunca. Ser fiel é uma vantagem que nós temos diante dos céus. Levante o seu envelope. Querido Pai, apresentamos a ti esse dízimo, essa oferta. Que os teus filhos, movidos pelo amor e pela gratidão, eles trarão no altar. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai, por aqueles que manteram a tua obra nesse ano que logo vai expirar. O Senhor levantou um exército que manteve a porta da igreja aberta. A ti toda a honra e toda a glória. Eu peço que o Senhor derrame chuva de bênção sobre os teus filhos. Em nome de Jesus, saia do seu lugar. Amém. Amém. Glória a Deus. Tome assento, meus queridos. Esther, capítulo 2, versículo 7. Hoje queremos falar um assunto importante, falando muito em responsabilidades. Todos nós temos uma responsabilidade. Irresponsabilidade é uma coisa que erramos quando somos irresponsáveis. Quando não encaramos uma responsabilidade, nós perdemos confiança. Ninguém pode confiar em alguém que é irresponsável ou que não tem responsabilidade. Então, meus queridos, nós temos responsabilidade quando nós aceitamos Jesus, descemos as águas do batismo, professamos a fé, abraçamos Cristo. Já começa uma responsabilidade. Agora eu tenho uma responsabilidade perante a palavra, porque eu abracei a fé, eu professei que eu quero Cristo, eu falei que eu quero servir a Ele enquanto eu viver. Responsabilidade. Agora, a gente aceitou Jesus, começamos a ter conhecimento das nossas responsabilidades mediante a palavra. E quando nós não cumprimos com a nossa responsabilidade perante a palavra, a gente começa a ser um tropeço Quando nós não temos responsabilidade por aquilo que nós aprendemos, nós temos a responsabilidade de viver aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Ninguém é obrigado a viver aquilo que não aprende, porque não sabe. Mas a partir do momento que tomo conhecimento, tem uma responsabilidade. E se eu falhar com a minha responsabilidade perante a palavra, eu estou prejudicando pessoas. Eu posso estar impedindo pessoas de ser salvo. Eu posso ser um tropeço para pessoas desviarem-se da fé. Quando eu dou um exemplo ruim, ou um mau exemplo, eu estou colaborando para que aqueles que poderiam ir para o céu, vá para o inferno. Então, a responsabilidade é grande. Glória a Deus. Eu sou responsável como pastor. Eu sou responsável como esposo. Eu sou responsável como pai. E todos nós temos responsabilidades. E não há um tranquilizante maior para nós dormirmos à noite quando a gente pode deitar a cabeça no travesseiro e diz, pelo menos eu procurei hoje fazer tudo certo. Glória a Deus. Você fica feliz, você fica alegre quando você pode cumprir diante de Deus as tuas responsabilidades. Temos responsabilidade diante de Deus e temos responsabilidade diante dos homens. Isso é cruz. A cruz tem uma haste que aponta para cima responsabilidade com Deus e uma horizontal responsabilidade diante dos homens, das leis, enfim. Hoje eu quero falar um assunto importante de uma responsabilidade que nós temos de preparar a nova geração. Quem é a nova geração? Os teus filhos é a nova geração que amanhã estarão aqui na igreja. Os teus netos é uma nova geração. E nós temos uma responsabilidade de preparar esta geração. Esther 2 e 7 Este criara a Radasa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe e era jovem, bela, de presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu, a tomara por filha. Uma coisa esquisita aqui. Radasa, que é Esther, que quer dizer estrela, como toda criança, ela nasce sob um projeto de Deus. Vê se tu me entende. Todas as crianças nascem sob um projeto de Deus. Você não veio à terra por acaso. Quando você nasceu, você nasceu com um projeto de Deus. E Esther tinha um projeto de Deus consigo quando ela nasce. Agora, quando uma criança nasce, ela precisa de ajuda, ela precisa de compreensão e ela vai se criando. E a responsabilidade do pai e da mãe é de educá-la e prepará-la para que o projeto de Deus se cumpra através dela. Não sabemos o motivo, nem porquê. Dá-nos a entender, a Bíblia não diz, mas eu perguntei pra mim mesmo quando Deus me deu essa palavra, será que os pais de Esther eles levaram a sério a responsabilidade de preparar Esther para o projeto de Deus que veio com ela? Ou será que Deus achou melhor tirá-los da terra porque talvez não levaram a sério a responsabilidade de preparar Esther para o projeto de Deus? Sabe os seus filhos? ter um projeto de Deus com eles e você é a pessoa responsável, pai, mãe, avô e avó são os mais responsáveis de preparar aquela criança para no amanhã desenvolver o projeto que Deus tem com ela. Glória a Deus. Vamos em frente. Deus quando há anos, muitos anos, Deus enxergou, porque Deus enxerga milhares de anos na frente, não é que nem eu e você que enxergamos ali, Deus enxerga lá. E Deus enxergou que Amã, um homem incrédulo, que adorava a Deus estranho. Deus enxergou que Amã ia chegar o dia que ele ia se levantar contra os judeus em Susã. Ele servia ao rei da Babilônia e Susã era uma das capitais de Babilônia. E o desejo de Amã era que todo o povo judeu fosse morto. Mas o povo judeu que estava no cativeiro, Deus guardava eles. Deus cuidava porque Deus chamou eles de meu povo. Chamou Israel de meu filho. Então, Deus cuidava deles. E muitos anos na frente, Deus enxergou lá que Amã ia convencer o rei a matar os judeus. Olhe pra mim aqui. E Deus logo procurou um ventre. Sabe por que, irmã, mãe, você gerou um filho, uma filha? Porque Deus olhou pro teu ventre e ele viu em ti capacidade para preparar aquela criança que nasceu. e Deus olhou para o ventre de uma mulher que a Bíblia não diz o nome, mas tão logo nasceu Esther. Glória a Deus. Deus enxergando tudo o que ia acontecer fez uma criança nascer. E essa criança nasceu com um propósito. Deus olhou para essa criança e pensou consigo ou talvez falou se essa menina vai livrar o meu povo das mãos dos tiranos, daqueles que querem exterminar, querem matá-lo. Essa será o meu base. Glória a Deus. Então, meus queridos, o tempo passou e Esther perde o pai, perde a mãe e parece que tudo terminou. Fica ligado comigo. Para que Esther cumprisse a sua missão no projeto de Deus, era necessário que ela fosse preparada. Todos nós precisamos de preparo. Ninguém vence na vida sem preparo. Se um atleta ele quer vencer, ele precisa de preparo. Todos nós precisamos de preparo. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você está sendo preparado por Deus mediante a palavra. Você está sendo preparado por Deus. glória a Deus porque você é fruto de um projeto de Deus na terra. Jó 42,2 quando os pais de Esther morrem. Claro que Satanás de repente disse os planos de Deus foram frustrados. Acabou os planos de Deus com esta menina. mas a Bíblia diz bem sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Deixa eu dizer uma coisa para você eu quero que você olhe para mim. Se você não cumpre com responsabilidade Deus levanta Deus levanta Deus levanta outro mas os planos de Deus não pode ser impedido. Glória a Deus não queira que outro tome o seu lugar eu não entrego o meu lugar glória a Deus até que se cumpra o projeto de Deus e você deve ser assim também não permita que outro tome o teu lugar realize faça o que você tiver que fazer para realizar o projeto de Deus na sua vida você veio com um projeto glória a Deus eu disse esses dias num velório as pessoas estavam ali chorando e eu disse queridos quando uma criança nasce a primeira coisa que Deus coloca na mão daquela criança é sementes a criança nasce e recebe sementes de Deus na sua mão e a semente de Deus é boa porque é amor é paz é perdão é misericórdia é sinceridade é honestidade a criança enche a mão da semente e ela tem o tempo chamado vida para semear aquela semente ela é preparada pelos pais e ela vai no longo da vida ela vai semear aquela semente mas o que acontece com muitos é que na caminhada da vida as crianças não são preparadas para semear semente e muitas vezes pela sua fragilidade ela vai olhando para um para outro para o pai para a mãe que muitas vezes não cumpre com responsabilidade a sua missão e ela vai trocando a semente é a razão dos presídios está cheio não precisava ter cadeia não precisava ter polícia mas existe porque no caminho foi trocada a semente botaram fora a semente que Deus deu quando nasceu e o inimigo veio e colocou a semente do mal e a pessoa em vez de fazer o bem vai fazendo o mal porque ela não foi preparada para fazer o bem glória a Deus meus amados a missão de criar filhos é uma responsabilidade muito grande diante de Deus nós os pais temos a responsabilidade de cooperar para que os planos de Deus se cumpra na vida da criança do jovem do homem e da mulher do amanhã eu sou responsável você é responsável talvez você olhe para mim e diz pastor mas eu vivi uma vida toda errada você não tem culpa você não tem culpa alguém ensinou você errado mas a partir do momento que tu aprendes você pode começar a fazer certo e deixar o errado para trás e nunca mais lembrar glória a Deus quando educamos nossos filhos pelo método da palavra de Deus estamos conduzindo nossos filhos a felicidade e ao sucesso quando ensinamos eles pelo método da palavra de Deus o projeto de Deus vai ser realizado através deles o projeto que Deus deu para eles quando ele se gerou glória a Deus amados ensine seus filhos a exercer três lindas palavras como por exemplo obrigado por favor com licença é bonito uma criança bem educada não é verdade coisa mais linda obrigado por favor com licença as vezes as crianças chegam no colégio e não sabem nada disso daí bota a língua para a professora chuta a canela da professora grita com a professora e muitas e muitas vezes o professor não pode fazer nada porque se disser uma palavra a mãe vai lá para frente o pai vai lá para frente desafiar essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje de uma geração que está sendo preparada para o ruim do amanhã quando poderia estar sendo preparada para pregar a palavra de Deus glória a Deus meus amados ester capítulo 2 versículo 5 havia então um homem judeu na fortaleza de Susã cujo nome era Mardoqueu em alguma tradução é Mordecai filho de Jair filho de Simei de Quis homem Benjamita 6 que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias rei de Judá o qual transportara Nabucodonosor rei da Babilônia este criar a daça agora passa para o 10 Vitória vê se você consegue aí que aquele ali nós já lemos ester porém não declarou ao seu povo a sua parentela porque Mardoqueu lhe tinha ensinado ordenado ensinado que não o declarasse ela era judia se ela declarasse que ela era judia ela não iria chegar a ser a rainha que ela poderia ser mas Mardoqueu seu tio que criou ela que substituiu o pai e a mãe que não sabemos o motivo porque partiram porque morreram mas Mardoqueu toma a responsabilidade de pai e ensina radassa ensina ester faça assim assim e assim quando educamos os nossos filhos e estamos contribuindo para no amanhã ser uma geração diferente do que esta geração que as vezes nós vimos hoje a geração do celular geração que o menino e a menina se tranca dentro do quarto à noite e vai dormir só de manhã passa a noite toda olhando sei lá o que no celular no videogame eu pergunto para o que que esta criança está sendo preparada o que dará dessa criança não será um grande erro dos pais não educá-la colocar respeito preparar essa criança para que no amanhã ela seja feliz seja abençoada para que no amanhã não precisa torcer a orelha sem sair sangue ah meus amados Mardoqueu ensinou aí entra Mardoqueu para contribuir no projeto de Deus e ele educa olha pra mim pessoas bem educadas sempre se dão bem na vida pessoas bem educadas sempre se dão bem na vida guarde isso com você provérbios 22 e 6 ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo depois de velho e até quando envelhecer não se desviará dele quando você educa cumpre o teu papel de educador educadora dentro da tua casa os teus filhos no amanhã eles podem até sair fora mas eles não ficarão fora eles voltarão e o projeto de Deus é realizado através deles filho pródigo saiu de casa parece que o projeto terminou mas daqui a pouco faltou o dinheiro e ele volta porque Deus precisava realizar projetos através dele glória a Deus meus amados hebreus capítulo 11 versículo 32 nós temos o exemplo de sanção sanção um anjo chegou falou com a sua mãe disse olha esse menino foi escolhido ele tem uma missão sanção tem uma missão cuida dele cuida dele não não corta o seu cabelo que naquele tempo um nazireu não podia não corta a sua barba quando ele crescer cuida dele cuida comida que ele vai comer tudo isso faz parte de uma educação e a sua mãe fez tudo como o anjo mandou mas chegou um momento que sanção saiu fora apaixonou-se por uma mulher que não era do seu povo e ficou por um tempo fora mas queridos não demora sanção Deus realiza através dele o projeto que Deus tinha com ele pode sair um pouco fora mas não vai deixar de se cumprir o projeto de Deus na vida dele e que mais direi faltar meio tempo contando de Gideão de Baraque de sanção olha sanção ali está na galeria dos heróis da fé mesmo na na sua morte sem suas vistas mas ele realizou Deus realizou através dele seu projeto quando você ensina não precisa se preocupar ah o menino desviou ele vai voltar ele vai voltar porque ninguém pode impedir o projeto de Deus na vida dele glória a Deus bendito é o nome do Senhor meus amados todos nascem com uma missão repito todos nascem com uma missão missão boa maravilhosa Deus nunca permite nascer uma criança com um projeto do inimigo nem uma criança nasce para ser satanista nem uma criança nasce com o projeto de adorar deuses falsos de servir a satanás não nem uma criança nasce mas a educação na caminhada às vezes leva a criança para esse lado você já ouviu falar de mães que a criança está no ventre e ela oferece a criança que está no ventre para satanás você já ouviu falar de mãe assim faz pacto com demônios envolvendo a criança que está no ventre satanás sente legalidade quando essa criança nascer eu tenho legalidade sobre ela por isso queridos fale do amor de deus pregue o evangelho traga as pessoas aqui para igreja traga convide insiste porque mesmo que uma pessoa dessa que fez pacto quando ouvi a palavra de deus a maldição vai ser quebrada a maldição é quebrada quando a pessoa crê quando a pessoa crê a maldição é quebrada pode lá o filho do ventre ser oferecido para demônio tal mas se a mãe aceitar jesus se os pais crerem a maldição é quebrada tem gálatas gálatas 3 e 13 cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se maldição por nós porque está escrito maldi todo aquele que for pendurado no madeiro quando nós cremos em jesus toda maldição da nossa vida é quebrada se você aceitou jesus já de todo teu coração não tenha medo de maldição não existe maldição para você não existe pode botar o seu nome na boca do sapo pode largar o teu nome na encruzilhada com galo morto nada disso pega não tem problema não precisa nem ter medo porque toda maldição foi quebrada quando você crê quem crê e for batizado será salvo se eu crendo me dá o direito a salvação eu não estou com a salvação e com maldição eu estou é com a salvação glória a deus bendito é o nome do senhor os pais devem de assumir seu papel em preparar e educar seus filhos educá-los e assim serão bons cidadãos aqui na eternidade as pessoas educadas segundo o modelo bíblico eles dão um bom cidadão aqui na terra e bom cidadão na eternidade ele é abençoado e feliz aqui e também vai morar na eternidade com deus é grande a nossa responsabilidade grave uma coisa a escola ensina os pais educam nunca deu teus filhos para ser educado na escola a escola é para eles aprender lá eles ensinam agora a educação tem que sair de dentro da nossa casa eles tem que ir para o colégio já educadinho aleluia esse é o papel do pai e da mãe e os avós não tem que estragar os avós não tem que estragar tem que cooperar para o ensinamento da criança no caminho em que deve de andar provérbios provérbios 13 e 24 quero que você olhe para mim é possível e um dever de nós ensinar e disciplinar a criança com amor e com cuidado na missão de educar é indispensável usar a disciplina a vara com amor e com sabedoria nunca use a vara sem amor e sem sabedoria quem usa a vara sem amor e sem sabedoria espanca marca fere machuca cria trauma na criança mas quando usa a vara pastor mas pode usar a vara pode e deve com amor e com sabedoria sabedoria vamos ver o que diz ali o que não faz uso da vara olha o que a bíblia diz bíblia tem tudo o que não faz uso da vara odeia o seu filho puxa não sabia disso eu achei que se usasse a vara é porque odiava o filho não o que não usa a vara odeia o seu filho mas o que o ama desde cedo disciplina o que ama o seu filho desde cedo já vai ensinando a criança desde cedo bateu no rosto da mãe não vai bater mais educa mostra pra criança que não usa a vara com amor e sabedoria quantos jovens que hoje não querem saber de trabalhar quantos jovens que hoje são um problema dentro da sua casa porque sempre foram tratados o mimo quando o pai dizia uma coisa a mãe entrava na frente quando os pais resolviam educar os avós entrava na frente e foi se criando aquela criança sem uma educação e hoje lá fora porque nós criamos os nossos filhos lá pra fora hoje lá fora as vezes apanha dos outros porque não foi corrigida em casa e essa é a nossa responsabilidade provérbios 23 13 14 não retires a disciplina da criança responsabilidade pois se o fustigares com a vara nem por isso morrerá você está entendendo? vou ler de novo não retires a disciplina da criança pois se fustigares com a varinha bem abençoadinha nem por isso morrerá está na bíblia você está entendendo? não vai chegar em casa e amolentar teu filho a pau não é isso que eu estou dizendo não torce as minhas palavras mas é educar com amor e com sabedoria amém? e quando você for disciplinar o teu filho diga pra ele por que você está disciplinando ele tem que saber por que quem entendeu aí diz glória a Deus aleluia mais um pouquinho estamos encerrando a missão de educar envolve quatro aspectos indispensável agora eu quero que você faça a força pra não piscar pra não perder né quatro passos importantes na educação e na preparação do seu filho da sua filha que é a geração de amanhã primeiro exemplos pessoais essa é uma grande ferramenta que não pode faltar você tem que ser o exemplo pra aquela criança pra aquele adolescente pra aquele jovem você tem que ser o exemplo eles nunca aprenderão aquilo que você não vive se você não ser o exemplo dentro da tua casa você está encaminhando os teus filhos para um caminho de perdição seja o exemplo quantos pais que não deram o exemplo bebiam perto dos seus filhos até davam uma cervejinha pra ele hoje são bebum hoje tem uma família infeliz briga bate na mulher bate nos filhos eu pergunto como aquelas crianças vão crescer e como vão ser alguém na vida que preparação estão recebendo as crianças na igreja na igreja a responsabilidade de ser exemplo você quer que os teus filhos os teus netos estejam no amanhã ocupando aqui o lugar do pastor Felipe ministrando tocando pregando seja um exemplo de cristão não fale de outro perto do teu filho da tua filha não fale mal não bote defeito no pastor perto dos teus filhos não fale de pastor não fale de obreiro não fale de liderança não fale de irmão não se meta em conversa não faça fofoca porque se você fizer isso você está encaminhando teus filhos para um abismo eles vão crescer e vão dizer eu não quero saber de igreja e agora olhe para mim quem é o responsável daquela criança se criar assim olhando atravessado para a igreja porque muitas vezes seus pais até na hora da mesa até na hora da mesa levavam para dentro de casa para a mesa problemas que muitas vezes eles diziam que a igreja tinha o problema que eles causavam na igreja leva para os filhos leva para dentro de casa e amanhã quando você convidar eles filho tem que ir na igreja né filho igreja que nem aquele menino que o pastor chegou na casa do pai dele e ele olhava para o pastor assim e o pastor perguntou menino por que me olha tanto é que eu estou procurando a outra cara porque o meu pai falou ontem na hora da mesa que o pastor tinha duas caras e eu estou procurando a outra que educação é essa a responsabilidade onde é que está a responsabilidade ensina o menino no caminho que deve andar a responsabilidade dele desenvolver o projeto que ele nasceu é sua você é responsável pelos teus filhos glória a Deus segundo passo deuteronômio aliás João 13 15 porque olha o que Jesus disse eu vos dei o exemplo para que como eu fiz passais vós também Jesus deu o exemplo se não fosse o exemplo de Jesus nós não estaríamos aqui hoje nós estamos aqui porque nós pegamos o exemplo de Jesus agora queridos agora queridos segundo deuteronômio 4 e 9 segundo passo na educação dos seus filhos tenha diálogo com seus filhos converse com eles tire tempo para ensinar a eles a palavra de Deus contar histórias bíblicas orar juntos olha o que diz ali tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos tem visto e não se aparte do teu coração todos os dias da tua vida e os farás e os farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos glória a Deus aquilo que você aprende da palavra de Deus ensine para os teus filhos e para os teus netos glória a Deus deuteronômio 6 e 7 e as ensinará a teus filhos responsabilidade ensinar a palavra de Deus aos seus filhos e delas farás assentar em tua casa reunião cultinho familiar senta aqui fala de Jesus lê a bíblia canta um hino ó em tua casa e andando pelo caminho fala a palavra e deitando-te e levantando-te ensina eles glória a Deus ensina eles eles vão aprender e vão dar cidadãos maravilhosos vão dar crente bom vão ser abençoado glória a Deus antes de você partir para a eternidade você vai ter o prazer de olhar os teus filhos teus netos e dizer eu cumpri a minha parte eu a ensinei glória a Deus abençoa eles profeticamente todos os dias orando sem cessar 1ª texta 9 e 100 5 e 7 abençoa os teus filhos todos os dias não diga palavra ruim para os teus filhos você já viu o pai chamar filho de moleque olha esse moleque aí moleque é o nome de um demônio de moloque e as vezes os filhos os pais estão chamando os filhos por esse nome cuide o que você fala que a tua boca seja um canal de bênção para abençoar aos teus filhos ore por eles profetizando todos os dias coloque a mão na cabecinha deles filho você vai ser uma bênção você vai ser um homem de Deus você vai trazer orgulho para nossa família filho profetiza fale coisas boas e ore por eles todos os dias quarto e encerrando Lucas 2 42 e o 46 olha para mim aqui não crie dentro de você a mania de mandar os teus filhos para a igreja não se manda filho para a igreja se vem com eles vem com os teus filhos senta aqui se é pequeno tem a escola infantil vai para a escola infantil vai aprender lá eles ensinam a palavra de Deus mas traga na igreja eu já ouvi pais dizer não dá para ir na igreja por causa do fulaninho não, não, não para não para dá para dá para vir sim dá para vir traga ele não importa que atrapalhe um pouquinho que corra um pouquinho não importa mas traga eles para a igreja traga eles para a igreja outra coisa criança não tem poder de decisão ah hoje eu não quero ir mãe para a igreja você não tem que escolher você vai para a igreja sim traga eles para a igreja você não faz assim para o colégio ah mãe hoje eu não quero estudar mãe hoje eu não quero ir no colégio olha ali a vara não vai no colégio ah tá então eu vou por que que tu não deixa eles escolher se eles querem ir para o colégio ou não porque na outra semana o conselho tutelar está lá na tua casa está te ameaçando criança não tem poder de escolha tem que obedecer ensine eles a obedecer e eles te trarão alegria prazer felicidade olha ali e tendo eles já 12 anos subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa e aconteceu que passando 3 dias o achar no templo Jesus é o nosso exemplo Jesus ia no templo ele foi apresentado no templo seus pais iam pra Jerusalém 80 e poucos quilômetros quem ia com eles Jesus a mãozinha aqui Jesus onde é que nós vamos pai vamos pro templo Jesus ia pro templo Jesus ia pra igreja quando ele tinha 12 anos sua mãe e seu pai esqueceram no meio da multidão quando caminharam um dia onde é que está Jesus voltaram pra trás procuraram nos parentes mas foram achar ele aonde no templo valeu a pena ele vir no templo porque agora ele estava lá entre os doutores fazendo pergunta e respondendo pergunta porque ele ia no templo traga os seus filhos na igreja você nunca vai se arrepender por isso vamos ficar de pé igreja querida glória a Deus Mardoqueu olha pra mim passou o tempo basti desiste de ser rainha surge uma vaga de rainha centenas de moças disputam a vaga aleluia aleluia centenas de moças estavam disputando a vaga mas quem tinha o projeto de Deus era Esther o projeto de Deus estava com Esther e ela estava agora preparada para assumir um trono sabe por quê? porque um homem na bíblia chamado Mardoqueu ensinava ela todos os dias todos os dias ensinava ela ela estava preparada e o projeto de Deus se realizou na vida de Esther seus pais talvez não queriam mas eles morreram e agora Mardoqueu faz o papel de pai e educa Esther e agora quando Amã convence o rei a assinar um decreto para matar os judeus de Susã Mardoqueu fala com Esther e diz filha para esse tempo Deus te botou aqui sabe por que Deus te botou como rainha? foi para esse tempo esse tempo que Deus viu lá atrás foi para esse tempo entra na sala do rei intercede pelo teu povo pois é pai sabe mas não não é assim se eu entrar lá e ele não me receber a minha cabeça rola nós vamos orar e jejuar e Deus vai ser contigo e jejuaram e oraram e de repente as mãos meiga de Esther pega a maçaneta da porta e vai entrando e muita gente do lado de fora esperando a cabeça rolar mas o projeto de Deus estava se cumprindo glória a Deus eu profetizo o projeto de Deus será realidade na vida do teu filho e da tua filha glória a Deus será realidade glória a Deus no amanhã pode ter gente esperando a cabeça deles não vai acontecer o projeto de Deus vai ser verdade na vida deles profetize isso para os teus filhos quando a porta se abre o rei pega o seu cetro e estende para Esther aleluia a vitória é nossa pelo sangue de Jesus a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Esther foi vencedora não demorou muitos dias olha pra mim não demorou muitos dias Amã já tinha feito a forca para Mardoqueu e para o povo judeu quando chegou na data marcada para morrer o rei disse assim quem vai morrer naquela forca não vai ser Mardoqueu quem é que vai morrer rei? Amã aquele que planejou o mal aquele que contou com a derrota dos judeus é aquele que vai para a forca os teus filhos serão vencedores a tua família será uma família vencedora não desiste dos teus filhos glória a Deus eu quero fazer uma oração por você meu Deus e meu Pai obrigado pela tua palavra Senhor obrigado Deus por nos fazer conhecer a nossa responsabilidade que nós não venhamos negar Senhor que nós não venhamos a falhar com a nossa responsabilidade de criar os nossos filhos na tua palavra pelo método divino Pai que os teus filhos que estão aqui os filhos dos teus filhos sejam abençoados pela tua santa mão quebra meu Deus qualquer projeto de maldição qualquer palavra dita quebra quebra em nome de Jesus meu Pai coloca por terra meu Deus e que os teus filhos venham a desfrutar de grande vitória que a família seja abençoada em nome de Jesus abençoado 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 O que é isso?